Atenção da pauta, processo nº 00058-064-503-2016-13 Assunto Estabelecimento de condição especial a ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embraer Embi-390 aplicável às cargas de torque limite durante parada súbita de motor e APU. Diretor-relator, Hélio Paes de Barros Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. O relatório já foi distribuído. Peço ao senhor que eu possa ler apenas uma síntese do relatório e do meu voto. Por favor, Hélio. A Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, por meio do seu artigo 8º, inciso 13, atribui à NAC a competência de expedir, homologar ou reconhecer a certificação de produtos aeronáuticos e observar os requisitos por ela estabelecidos. Diante da competência legal atribuída à NAC, a Embraer requeriu, em dezembro de 2011, a certificação de tipo de aeronave Embraer 390. Embraer 390 é um jato cargueiro, categoria transporte, desenvolvido em contrato com a Força Aérea Brasileira, propelido por dois motores IAE, modelo V2500 Eco 5, montado na asa alta, cuja base de certificação contempla carga de torque limite durante parada súbita de motor e APU para a nova configuração. Em síntese, foi informado que o projeto do tipo Embraer 390 é constituído inicialmente por dois modelos, o Embraer 390-KC, plataforma militar, reabastecimento em voo, e o Embraer 390, plataforma civil, EcoCharlie. Atualmente, o projeto que está em certificação, como sabido, é o 390-KC, comercialmente conhecido como KC-390. Segundo informações da Superintendência de Aeronavegabilidade SAR, os requisitos técnicos, logísticos e industriais, RTRI, da FAB, Força Aérea Brasileira, determino que o KC-390 tem uma plataforma básica certificada pela ANAC, onde couber, de acordo com os regulamentos de aeronavegabilidade civis aplicáveis, o RBAC 25, 26, 34, 36. Os requisitos militares de cumprimento de missão serão certificados pelo IFI, Instituto de Fomento Industrial, quanto à sua aeronavegabilidade, segundo normas e regulamentos militares. Posso passar ao voto? Por favor. Portanto, com o superdâneo nas disposições das notas técnicas 369-2015 da GGCP-SAR e 39-2016 da GTPN-SAR, e considerando que a presente iniciativa contribui positivamente para o prevalecimento dos níveis de segurança exigidos pelos regulamentos patos, voto favoravelmente a instauração de audiência pública pelo período de 10 dias para apreciação da minuta de resolução e anexo que estabelece condição especial a ser incorporada à base de certificação do projeto de tipo do avião Embaer 390 aplicável às cargas de torque e limite durante parada súbita de motor e APU não tradicionais do projeto de tipo da aeronave Embi 390. É como voto. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Concordo com o nobre relator. Acompanhe o relator. Aprovado por unanimidade. O voto.